Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você e para a sua família. Cedo, seis horas, nós nos encontramos, elevamos nossa prece a Deus e acolhemos as bênçãos e graças do Senhor. E dizemos, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela a concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se-me segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho. Cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós. Minha saudação fraterna a todos vocês. Você que está em casa, iniciando suas atividades, ou saindo para o trabalho, ou retornando dele. Talvez um pouco doente, ou enfermo. Rezamos pela sua saúde, pela sua recuperação. Os caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, as domésticas, porteiros e vizias, membros da segurança pública, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas. Rezamos por vocês, os condutores de crianças para a escola. As aulas já se iniciaram. Rezamos por eles, por vocês, pedreiros, eletricistas, marcineiros, médicos, padres, seminaristas. Que Deus os abençoe. E nós, nos dirigimos a esse Deus, que é toda misericórdia. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver, além das aparências, teus filhos, como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor, tão bom e alegre. Que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos à mãe. A mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Não se esqueça nunca. Jesus não lhe deu como nossa mãe. Querida mãe, aos teus pés nos colocamos para agradecerte e suplicar-te. Olha com bondade, mãe, os que sofrem. Teus filhos, filhas, para que com a paciência fortalecida, a esperança renovada, a esperança renovada, superem a doença e recuperem a saúde. Cuida, mãe. Cuida dos que passam por dificuldades. Dificuldades econômicas, de relacionamento, sobretudo na família. e senta em seus corações, e senta em seus corações angústia, aflição. Mãe, mãe do Filho de Deus, tu que trazes o menino Jesus em teus braços, intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. e eu rezo por você, por sua família. E nós unidos dizemos, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, Mãe do Filho de Deus, Nossa Mãe, uni teus rogos aos nossos, e assim possamos sentir Jesus, nos abraçando, nos acolhendo, junto ao seu coração amoroso. São Francisco sentia essa presença carinhosa de Jesus na sua vida. E lá na pequena igreja de São Damião, diante da cruz, temos a réplica aqui, a cruz de São Damião, São Francisco dizia em nós com ele, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedem, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. São Francisco terminava a oração, colocando-se no coração de Jesus e dizendo, meu Deus e meu tudo. São Padre Pio, ao longo do dia, ele dizia, Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. franciscano, também Santo Antônio, São Frei Calvão, eles terminavam a oração, colocando-se no coração de Jesus. Também nós, dizendo, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, confiamos em vós e colocamos sob a vossa proteção nossa vida, nossa família, nosso trabalho, os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. Protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros. livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação, Senhor, e afastai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Confiamos, Senhor, em vós e confiamos a vós nossa vida, nosso trabalho. Que ninguém, ninguém com má intenção possa nos prejudicar. E com Santo Agostinho, sempre um pensamento do dia. Hoje, dia 16, Santo Agostinho nos diz, meu Deus, deixai-me lembrar de vós e proclamar vossa misericórdia por mim. Jesus é misericórdia, Jesus é bondade. Ele olha cada um de nós, cuida de cada um de nós. Jesus, Jesus que jamais eu deixe de agradecer-vos e louvar-vos, Senhor. E nós pedimos, sempre pedimos, Jesus, sempre estamos pedindo, louvando-os sim. São Francisco louvava e agradecia a Deus, também nós, mas também pedia. E nós pedimos uma benção. A benção para nós, para a nossa família. Vós que quisesses nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias, as dificuldades que cercam a nossa vida. nós vos pedimos, nós vos pedimos, Senhor, esta benção para nós, para a nossa família, para os remédios. Coloque-os diante de você, Senhor Jesus. Abençoai, abençoai todos, todos nós. Nossa família, sua família. tira o sobrenome da família. Minha família, Figueiredo Braga, Negri, do Dom José, Rossi, do Padre Marcelo, Gomes, do Gerardo, sua família. Senhor, protegeia, guardaia, acompanha aí os passos de seus membros com este vosso olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé e abri para eles, Senhor, as portas da prosperidade. Emprego aos desempregados. Rezamos por todos, todos os desempregados, Senhor. Quantos e quantos. E aqueles que trabalham têm o necessário para si e para os seus. Por isso, Senhor Jesus, a vossa benção sobre nós, nossa família, sobre os remédios. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bençãos celestes e terrestres. o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E nós dizemos, Senhor Jesus, permanecei conosco e que a luz, a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste dia. Paz e bem para você. Um dia abençoado às graças do Senhor. E nós dizemos, até amanhã, paz e bem, se Deus quiser, sempre nosso coração unido ao coração amoroso e misericordioso de Jesus. Paz e bem.